Aqui tem uma aranha muito legal e surreal. Ela tem essa característica incrível de ter essas pedras dianteiras super longas que facilita a caça, principalmente de abelhas. Se eu colocar o dedo aqui, não acontece nada, ela não ataca, mas ela pula para se defender. Eu sou o Jack, sejam livres e tchau!